E aí pessoal, o time de Renato, o que o treinador do Grêmio fará no jogo contra a equipe do Santos? A necessidade da vitória amanhã, a necessidade do Grêmio seguir brigando na ponta de cima da tabela, a necessidade e o fato do Grêmio encarar como uma decisão de campeonato já indica um Grêmio muito forte lá. E a gente vai começar a montar a equipe. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. E agora fique com ela. Energia Boa Arte em MDF, o símbolo oficial do Grêmio, produto oficial licenciado do Tricolor. Isso aqui é um produto licenciado do Grêmio, Energia Boa Arte em MDF. Essa empresa que faz tudo em alto relevo, que você está vendo aqui, faz também a sua marca. Isso mesmo, se você quiser, você bota a sua marca e você vai ter um produto de muita qualidade. Eu sou fã desses caras aqui e realmente é muito bom. Você tem na descrição do vídeo, você tem um link que leva pra Energia Boa Arte em MDF, direto no WhatsApp deles, você vai gostar desse produto. Então, entre agora e compre a sua. Gente, amanhã o Grêmio precisa muito do resultado. O técnico Renato Portaluppi, pra mim, foi a grande frase da coletiva pós-jogo contra o Flamengo. Quando perguntado sobre o Grêmio ter passado por aquela decisão e projetar o jogo de amanhã, o jogo contra o Santos, nesse domingo, o técnico Renato disse, um, nós temos mais uma decisão. Eram três decisões, Fluminense, Flamengo e Santos. E esse é o agente motivador do jogo do Grêmio contra o Santos. Mais do que isso. Mais do que isso. Essa motivação do jogo contra o Santos, ela passa muito também pela organização do Grêmio. O Grêmio perdeu o jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã. No outro dia de manhã foi pra São Paulo com o Renato, inclusive. Com o Renato. E neste jogo de São Paulo, o Grêmio, em São Paulo, o Grêmio treinou fechado e nesse sábado tá fazendo o último treinamento e vai pro jogo em Santos com a ideia de vencer. A gente sabe que o estádio da Vila Belmiro é um estádio hostil, a gente já falou, cansou de falar sobre isso, mas o Grêmio vai pra vencer o jogo. E aí entra que time vai. O Grêmio levou jogadores de Porto Alegre, levou mais um zagueiro. O Grêmio tem dúvidas, tem, tem dúvidas. Nós vamos discutir aqui, mas a ideia de time do Grêmio, ela tá pronta. Ela tá pronta. E pra mim, esse jogo é pontual. E eu diria mais, esse é desses jogos pra tu dizer onde tu quer ir. O Santos vai ser um adversário difícil? Vai. Vai. Mas o Grêmio precisa, ele assumiu o protagonismo, o Grêmio é terceiro na tabela, com um jogo a menos que o Palmeiras. Está muito atrás do Botafogo, mas nesse momento a briga do Grêmio é pra se desprender desse grupo ali, que tá brigando pela segunda, terceira, quarta posição. Se tu perde um jogo, os de baixo do Grêmio, tu vai a sexto, sétimo. Então tu precisa ganhar. Tu precisa pontuar. E depois o Grêmio vem pra dois jogos em Porto Alegre, jogos que são importantes também. E aí sim as coisas podem caminhar pra nós. Mas, ganhando lá, tudo se modifica. Goleiro de seleção brasileira, escalado, Gabriel Grando, foi convocado. A gente já falou sobre isso ontem. Gabriel Grando. Na lateral direita, existe a primeira dúvida. Existe aí um cuidado com a parte física do João Pedro. Lembrando que o Grêmio joga neste domingo e depois no outro domingo. Ou seja, tem que ir pro pau. Quem pode ir, tem que ir pra dentro da arena. Não tem o que fazer. Não dá pra ficar passando a mão. Então, se tiver mínima condição, vai pro jogo. Vai pro jogo. Então, aqui a primeira dúvida. Na lateral direita. Zagueiros? Não me parece que tenha dúvida. Bruno Alves, Rodrigo Eli. Ah, mas veio o Natan. Pra que que o Natan veio? Pode ter aí algum cuidado com o Rodrigo Eli. Ou a ideia do Renato, de repente, de voltar contra os zagueiros. Não acredito. Não acredito. Mas o fato é que foi mais um zagueiro. Então, já cria também o ponto de interrogação aí. Reinaldo? Vai Reinaldo. Será que o Renato vai tirar o Reinaldo pra botar o Cuiabana agora? Não sei se isso vai acontecer. Dúvida, portanto, na linha de zagueiros. E os laterais esses. Meio campo. Não joga Vigacente. Suspenso. Pepe volta. E aqui a base do Grêmio, né? A base do Grêmio. Carbajo e Pepe. Técnica. Boa posse. Não são grandes marcadores. O Vigacente é mais marcador. Vigacente que eu acho que fez um grande jogo no Maracanã. Mas, Vigacente, fora, Pepe e Carbajo. Na frente deles, Cristaldo jogou no Maracanã, deu uma assistência pro Soares. Soares acabou errando o gol. Aí tu tem na direita o Bitelo e mais uma vez a assistência com Ferreira. Então, se a gente imaginar um Grêmio com dois zagueiros, o João Pedro, o mesmo time que jogou no Rio, sem Vigacente, sem Soares. O mesmo time que jogou no Rio. Joga João Pedro, joga Rodrigo Eli, Bruno Alves e Reinaldo. Carbajo e Pepe no lugar do Vigacente. Na frente deles, o Cristaldo, o Bitelo de um lado, o Ferreira do outro. E lá na frente, o João Pedro. O João Pedro. O João Pedro que eu tenho uma discussão, inclusive eu falava ontem com o Pilar e também o Picão, sobre se o João Pedro vai ser o reserva ou se ele vai ser um segundo homem de ataque, como ele foi contra o Flamengo e como ele foi contra o Fluminense. Eu não gostei de nenhum dos dois jogos. Mas o pessoal gostou, então vamos esperar. Então essa também é uma discussão que é interessante da gente ter. Precisamos ter essa discussão. Mas agora o que temos é exatamente o João Pedro sendo o reserva. Entrando porque Soares está suspenso, viajou para o Uruguai e não estará no jogo. Depois ele volta e aí tudo vai se colocar e a gente vai saber aonde o João Pedro vai ser utilizado, mas o João Pedro vai para o protagonismo dele como centroavante neste jogo. Ah, mas e o André Henrique se excederam? Não acho que ele esteja na frente do João Pedro, principalmente porque ele não entrou nos dois últimos jogos. Então, não acredito que ele faça isso. Acho que vai o Ferreira, acho que vai o Bitelo, acho que vai o João Pedro, o Cristaldo, esses dois, os dois agueiros. Se ele jogar com três agueiros, se ele jogar com três, me parece que quem sai é o Ferreira. Quem sai é o Ferreira. Aí três agueiros, dois volantes, o Cristaldo, o Bitelo e os dois alas mais espetados ali para se unirem aos atacantes. Essa, para mim, é a principal dúvida. Ou o Ferreira ou o Gustavo Martins. Essa, para mim, é a principal dúvida do Grêmio e Renato vai levar isso até uma hora antes do jogo. Os treinos estão muito bem fechados, estão muito bem montados e Renato vai levar isso até uma hora antes do jogo. Essa, para mim, é a grande dúvida. A outra é física. A outra é física, que é este lado mais de cuidado com o João Pedro, o lateral direito. Tirando isso, vai João Pedro e aí a dúvida fica entre um extrema e um zagueiro. Eu fico com a do extrema, tá? Porque é a minha opinião, eu fico com a do extrema. Vai jogar o mesmo time do Rio, sem Soares, sem Vijaçante, mas com o mesmo esquema. César, Cidade e Dias, lembrando, nós vamos falar muito sobre isso hoje ainda e também, claro, amanhã na hora do jogo. E nós vamos para a jornada na Gaúcha amanhã, mas às oito horas nós vamos fazer uma live aqui no canal, bem longa, para a gente discutir tudo o que aconteceu na partida. César, Cidade e Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.